A empresa Águia Segurança Noturna está colhendo os frutos de um trabalho que começou pequeno e hoje se tornou essencial e uma prioridade para a comunidade com vários veículos adquiridos e uma equipe bem treinada e competente nas patrulhas realizadas em Carmo do Rio Claro. Grupo Águia Segurança Noturno em Carmo do Rio Claro completando dois anos de atuação aqui no município. A gente está aqui com o Kleber. Bacana esse projeto que deu certo, né Kleber? Graças a Deus, né? Foi uma coisa que começou meio do nada aí há dois anos atrás e graças a Deus o povo foi vendo a confiança, foi vendo que o trabalho é uma coisa séria e foi adquirindo e graças a Deus a gente está aí hoje. Teve outras empresas que tentaram aí, não ficaram, né? Por não ser raiz de Carmo do Rio Claro, por não serem pessoas de Carmo do Rio Claro e às vezes eles vêm, não sei se vinha só para brincar, mas a gente está aqui para um trabalho sério pela população, pela comunidade de Carmo do Rio Claro. Auxílio também, Kleber, para o pessoal da PM, né? É, com certeza, né? Está aí o pessoal da PM também que a gente pode sempre contar com eles e eles contam com a gente aí, né? Para poder estar atuando no serviço deles e a gente tem só a agradecer a eles também. A questão da zona rural, parece que eles estão agora chegando na zona rural também, com patrulhas rurais? Isso, então a gente está até com esse carro aqui agora, né? Tem um carro e tem uma moto que está fazendo a patrulha rural. A gente tem a região da Gromongol aqui que está o carro, a gente fica lá com esse carro a noite inteira, né? E até fazendo um convite para você que tem a sua fazenda aí, tem bastante fazendas aí na região, se está querendo adquirir o serviço do Águia, é só estar contactando. A gente faz um plano para você de... para que possa adequar, né? O serviço, se vai ser moto, se vai ser carro, porque a gente, a única certeza que a gente tem agora, no tempo que a gente está vivendo, é que a segurança hoje é prioridade. Para esse mês, promoção do Águia? Então, esse mês é dois anos de aniversário e quem vai ganhar é o cliente. A gente está com essa promoção, as casas aí, a gente pode, comércio, que forem adquirindo, esse mês, o primeiro mês vai ser de graça, entendeu? Então a gente faz o aniversário, mas quem ganha é você, esse cliente. A implantação desse projeto de segurança em cama do Rio Claro tem o apoio da Polícia Militar. Parabenizá-los pelo segundo ano já de trabalho no município, e dizer que o trabalho do Grupo Águia veio para nos ajudar e auxiliar o trabalho da Polícia Militar e trazer mais segurança à comunidade que clamava, naquele momento, com a onda de furto e outras ocorrências que havia acontecendo. Foi, acredito eu, que tenha sido esse o motivo da instalação do Grupo Águia aqui no município, né? A insegurança aí veio acalhar muito bem para a comunidade. Os interessados em contratar o serviço do Águia Segurança Noturna devem aproveitar a promoção de aniversário, válida de 25 de agosto a 25 de setembro.